Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras da falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado, só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço, nem que eu me acabe no fim Traz de volta, meu amanhã Traz de volta, meu amanhã Traz de volta, meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arruina, me arruina a paz Palavras vazias, pedaço de amor Soltei tua mão Tua falta fazer com o cê sabe Repata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra arruina, meu peito que chama, 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 a dor que me arruina, me arruina a paz Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo, sobras da falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arrua, me arrua a voz Ai, 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 ai Comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Meu peito que chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que 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 me arraia a paz Traz de volta meu amanhã Meu peito que chama, chama A dor que me arraia a paz 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 Diz o que eu faço A dor que me arraia a paz 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 Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais Vazia demais comigo Sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz meu peito que chama, chama Sai a dor que me arraia, me arraia capaz Ai, 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 ai Comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Meu peito que chama, chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia a paz Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras da falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só teria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Meu peito que chama, chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz Palavras vazias, pedaço de amor Soltei tua mão Tua falta fazer com o cê sabe Repata comigo essa dor da saudade A dor que me arraia, me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Amém. 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 Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo Sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia Minha rosa voz Ai, ai, ai Oh, 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 oh Palavras vazias, pedaço de amor Sou teito amor Tua falta fazer que você sabe Repata comigo essa dor Toda saudade Saudade não tem pra usar Meu peito que chama, chama, chama A dor que me arraia Minha rosa voz Ai, ai, ai Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Transcrição e Legendas Pedro Negri Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo, sobras da falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Meu amanhã Traz de volta Meu amanhã Meu peito que chama Chama Será a dor que me arraia Me arraia da paz Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tchau, 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 tchau